Olá meninas e meninos tudo bem para quem não me conhece eu sou a Brenda Muniz você está no canal Sacha Langea laço e seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse laço lindo esse laço aqui eu vi no canal estrangeiro tá gente lindíssimo esse laço Amei vou chamar ele de laço de Natal embora não vá fazer o de Natal no vídeo mas só para não ficar sem nome aí tá olha que lindo super fácil de fazer e o melhor econômico do jeito que vocês gostam vocês vão ver que gasta quase nada de fita ele é super facinho de fazer tá bom eu fiz esse lindão aqui com essa fita de lurex gorgorão lurex da arte fitas que eu sou apaixonada nessa fita de estrela essa lindona aqui e no vídeo eu vou trabalhar com vocês a coleção mimos que tem essa fita aqui tem uma texturinha tá vendo lindíssima Olha que lindo esse modelo gente olha que lindo esse laço que ficou vou fazer o parzinho dele no vídeo com vocês vamos lá então vamos precisar para cada laço tá gente para cada laço dois pedaços com 13 centímetros eu vou mostrar aqui para vocês 13 centímetros cada pedacinho são dois e dois pedacinhos apenas com nove centímetros tô usando fita número 9 38 milímetros tá e para base é um laço cruzado tá você vai usar aí aproximadamente 46 47 centímetros para fazer um laço cruzado desse e eu fiz no gabarito deixa eu mostrar aqui o gabarito mas eu botei o gabarito de 10 centímetros tá bom bom então vamos lá se quiser fazer a mão livre pode já passei a medida para vocês no gabarito eu acho muito mais prático tá vamos começar aqui pelo lacinho eu vou passando algumas dicas para vocês no vídeo olha só tô aqui com meu pedacinho de 13 centímetros vou pegar a régua e vou medir aqui ó um centímetro mais ou menos tá um centímetro aqui e eu eu medi pela ponta aqui tá não pelo comprimento aqui da fita não um centímetro aqui na pontinha essa marcação é só para a gente ver onde vai encaixar a outra fita tá marquei aqui um centímetro e agora vou pegar pegar o meu pedacinho de nove e vou juntar as pontas dele e tá fiz assim juntei as pontinhas eu vou encostar exatamente aqui nesse um centímetro o reservo esse um centímetro encosto aqui no alfinete e desse jeito aqui e como eu disse para vocês eu esse alfinete ele só serve para eu saber onde era um centímetro onde eu ia encaixar essa fita então agora eu posso soltar e prender tudo junto ó ó e aprendo todas as fitas vai ficar desse jeito aqui então agora eu vou pegar e eu vou girar vou passar essa parte aqui ó e para baixo desse jeito vai ficar mais fácil para eu trabalhar então agora eu vou pegar essa pontinha aqui de cima e eu vou essa pontinha aqui do meu lado esquerdo eu vou juntar para cá eu vou fazer tipo ó um triângulo aqui e dobro para frente e deixa ela só que renche essa parte aqui tem que tá toda alinhada eu fiz aqui e eu vou e dá uma seladinha você pode prender com alfinete caso você queira é uma seladinha aqui é só que lindo e ficou assim tá pronto feito isso agora eu vou dobrar para frente novamente trazendo aqui para o meu lado direito e toda essa parte então eu vou dobrar aqui gente essa parte rosa aqui a fita rosa né esse jeitinho aqui eu dobrei trouxe pela frente só trouxe para o meu lado direito agora eu continuo segurando aqui eu vou descer com essa fita pela frente também eu vou descer com ela e pronto agora esse biquinho tá para cá eu vou girar ó vou deixar ele viradinho para cima para vocês verem melhor como vai ficar agora eu vou pegar essa pontinha e trago para frente novamente e acabou gente aqui eu só tenho que alinhar essa parte aqui de cima eu tenho que alinhar com essa então as fitas aqui essas fitas que estão dobradinhas não a rosa essa que a gente dobrou a azul eu deixo ela alinhada tanto aqui em cima quanto aqui também na ponta ó e vai ficar tipo um envelopinho tá vendo que cobre aqui a fita rosa aqui às vezes vocês vão ver que vai ficar desse jeitinho aqui sobrando vocês vão empurrar vocês vão trazer e alinhar aqui no lado tá e pronto eu fiz isso aqui eu venho aqui com bico de pato vou prender só para não perder a parte de marcação tá e a gente vai alinhar onde a gente vai fazer o alinhavo né alinhavar essa parte aqui onde as fitas ficam com as pontinhas aqui onde a fita menor as de nove centímetros fica aqui com as pontinhas tá vendo o alinhavo ela ele é feito aqui vamos fazer o outro lado logo para poder fazer vocês entenderem se tiverem alguma dúvida já vão tirar ó e deixa a minha fita de 13 centímetros em pé vem aqui ó vou marcar um centímetro na ponta dela é mas é bem tranquilo e bem fácil gente é só fazer devagarzinho tá e parece que é difícil por causa das dobras mas ele é muito fácil eu marco desse jeitinho aqui um centímetro eu pego meu pedacinho menor junto as pontas e a parte das pontas que tem as pontinhas não a parte que tá dobradinha aqui não a parte que tem as pontinhas eu vou encostar aqui nesse alfinete ó e deixo um centímetro sobrando para cá essa marcação sobrando eu pego meu alfinete e prendo e agora vou trabalhar outra ponta então girei pego aqui minha pontinha esquerda ó dobro para a parte da direita e vou deixar aqui na parte da direita a as pontinhas alinhadas as fitas alinhadas e você lá gente se vocês ainda não são não me seguem né aqui lá no instagram aproveita já vai lá ó me segue arroba sachalangelaços tem muita coisa bacana lá no instagram também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma novidade tá pronto fiz isso vou fazer a mesma coisa só que agora vou segurar aqui embaixo para fazer ó eu vou novamente dobrar para a direita igualzinho eu fiz aqui é só que quando eu fizer aqui eu vou fazer aqui reencha a fita rosa então vem aqui embaixo ó e passa essa dobra mesma coisa que eu fiz tá pronto ó dobrei tô aqui coladinha na fita rosa eu já dobro para baixo pela frente também ó dobro para baixo e pronto fica desse jeito vou botar essa pontinha aqui viradinha para cima ó e dobro para frente de novo ó e agora ele fica meio estranho você vai acertar a linha aqui e a linha aqui na lateral que eu só vou organizar deixa aqui encostadinho aqui e deixa aqui acertadinho aqui também E aí eu vou pegar no bico de pato eu vou prender aqui para não perder a marcação aqui ó como eu disse para vocês o alinhavo ele será aqui onde tem as pontinhas ou então é só deixar aquele alfinetinho que nós marcamos no início viradinho para cima é aqui que você vai fazer o alinhavo tá e o alinhavo serão seis pontos bom então como que eu fiz ó eu dou um pontinho aqui começa por cima pegando aqui as pontinhas dois e então aqui eu já começa um e o segundo eu vou pegar essas pontinhas aqui que tem da outra fita vou pegar tudo junto tá bom então aqui é dois peraí deixa eu arrumar um dois três e quatro e o quinto eu vou pegar essas pontinhas que estão aqui dentro e eu sempre deixo tudo organizadinho verifica se você tá pegando todas as pontas tá e cinco vou soltar aqui e o sexto eu vou pegar aqui essas pontinhas todas também aqui e pronto seis vou soltar um alfinete e eu vou franzir e o organismo e eu vou voltar aqui com a minha agulha e eu sei nós juntos e o opa e deixa eu puxar aqui porque quando eu passei a agulha trouxe o nozinho inicial junto e eu tô organizando e tem problema não depois eu arrumo pronto volto aqui mais um para ficar mais firme e vou dar um nozinho essa pontinha aqui ó vocês podem cortar foi do biquinho de quando eu dobrei às vezes acontece dele ficar com uma pontinha e depois eu passo ali o isqueiro para selar tá vou dar um nozinho e aí e aí e aí eu vou cortar aqui vou dar uma seladinha aqui nesse corte que eu fiz cortei o biquinho que ficou ali olha como que fica fica desse jeitinho aqui tá e aí vamos lá fazer a mesma coisa com outro lado e seis pontinhas começa por cima um e o segundo já pego aqui essas pontinhas e aí e três e e quatro e cinco pelas pontinhas que estão aqui dentro e o sexto pontinho aqui pegando também todas as pontas posso soltar e aí o franzinho e vou voltar aqui com agulha e aí e aí e volto mais um pouquinho e aí e aí e vou dar meu nozinho aqui Vou dar uma pausa, gente, pra poder trocar essa linha aqui, que a linha ficou curta, pra poder fazer a base com vocês, tá bom? Prontinho, já troquei a linha. Eu vou unir aqui as duas partes do laço, antes de eu fazer a base, pra vocês verem como fica. Porque assim, a base, só pra compor o laço, tá? Se vocês não quiserem colocar, ou quiserem colocar um outro tipo de base, não tem problema nenhum, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Olha só, ele fica essa fofurinha aqui. E aí, a base, ela dá um volume maior no laço. Aí, fica a critério de vocês, tá bom? Mas assim, pra botar na faixinha de bebê, também fica legal. Se bem que ele, nesse tamanho, não fica grande. Ele fica com o máximo aqui de 10 centímetros, tanto que eu fiz um parzinho nele. Olha como a base deu um volume. Então, eu achei que ficou mais legal assim, tá bom? Vamos lá. Vou fazer aqui a base cruzada. A base que vocês já sabem. Eu faço aqui do meio pro lado direito, a ponta. Eu trago por trás, reto. Subo na base. Vou dar a volta aqui. Venho reto novamente. E vou descer encontrando aqui. Com a fita da parte de baixo. Já fiz essa base em outros vídeos. Já passei a medida que dá, mais ou menos, pra quem quiser fazer a mão livre no início do vídeo. Prendi demais, peraí. Vou cortar aqui. Eu gosto de fazer direto do rolo. Porque aí, eu não perco fita. Nem corto demais, nem corto de menos, tá? Vou deixar ela aqui. E vou dar seis pontos somente, tá? Vou organizar ela aqui melhor. Começar aqui por cima. Vou dar um aqui em cima. Vou dar quatro aqui em cima, não. Aqui embaixo. Vou dar quatro em cima e mais um aqui embaixo. Então, eu dei um ali. Comecei por cima. Dois. Quando eu trabalho a base em pé assim, sempre agarra a linha. Impressionante. Eu tenho um problema sério. Tem que ser nessa posição, que aí eu não agarro a linha. Você também agarra a linha, gente? Eu só olho um ímã pra agarrar a linha nas coisas. Agarra no bico de pato, agarra na tesoura, na mesa. Meu pai. Cinco e dou o cesto aqui. Pronto. Solto aqui. Solto da base. Aqui, eu vou franzir. Antes, eu vou cortar esse excesso aqui. E vou dar uma seladinha, porque eu cortei direto do rolo a fita, né? Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Agora sim, eu vou franzir, ó. Vou dar uma organizadinha. Vou dar umas três voltinhas aqui. E aqui atrás, ó. Arrumo. Pronto. Vou dar uma organizadinha na base, só pra ela ficar, ó. O laço ficar organizadinho, bonitinho. Venho aqui, vou passar cola. Coloco o lacinho aqui em cima. Coloco o lacinho aqui em cima. Vou cortar essa linha aqui. Pronto. Vou colar agora o bico de pato, tô usando o de cinco e meio. E eu vou colocar ele ao contrário, porque o outro eu já coloquei do lado certo. Como é um parzinho, eu sempre troco os lados do bico de pato quando eu colo, tá? E vou fazer aqui o acabamento. Eita, bora cola. Pronto. Eita, foi muito agora. Virar ao contrário pra poder abrir. Coloco aqui dentro. Vou dar duas voltinhas aqui pro acabamento ficar legal. Vou segurar aqui. Segura aqui. Segura aqui. Vou cortar. Selo aqui. E vou fechar. Olha que fofo que ele fica. E já vou colar aqui essa flor de renda, que eu achei lindíssima. Vou colocar ela no miolo. Pra ficar diferente, tá? Essa flor, eu sei que vocês vão me perguntar, ela não é de nenhum fornecedor aqui do Brasil. Eu comprei fora, em sites, internacional, tá? Então, só pra vocês saberem aí. Então, não tenho fornecedor pra passar pra vocês. E vai ficar assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse laço. Já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Me diz se você gostou do laço. Eu achei que ele ficou maravilhoso. Já quero fazer mais um monte. Porque ele é muito econômico, fácil de fazer. Dá pra você fazer vários aí num dia só. E ele fica muito bonitinho, gente. Usem a criatividade de vocês. Usem aí o que vocês têm em casa. E pra Natal, ele realmente fica muito bonito também. Tá bom? Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.